Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá. Lojas e impressão Torre Sá. Grande promoção, camisa mais impressão por R$ 8,99. Então vamos falar do futebol, vamos começar falando do Santa Cruz? Isso, no empate contra o ABC fora de casa, você lembra, o tricolor? Teve algumas baixas, seja por expulsão ou lesão. O atacante Pipico, por exemplo, super importante, vai ficar de fora dos gramados inicialmente por três semanas. Misael tem uma lesão muscular na coxa direita, no posterior da coxa, uma lesão de grau 1. Acredito que em sete dias a gente consiga colocá-lo numa transição e ele atividade. Ou seja, para esse jogo, provavelmente ele não vai. Com relação a Pipico, esse tem uma lesão na panturrilha esquerda, uma lesão de grau 2, né? Que inicialmente o afastará três semanas da atividade físico-desportiva, pelo menos do ponto de vista competitivo. Ficar sem Pipico logo agora, hein? E o que será que a torcida do Santa está achando do momento do time? O repórter Lucas de Sena conversou com alguns torcedores que foram acompanhar o treino de ontem lá no Arruda. Não vieram muitos torcedores, né? O pessoal ainda está meio impactado pelo empate lá em Natal. Mas bora conversar com quem está aqui. Fala, o que o senhor quer falar? Eu quero falar. Quero saber de Milton. Olha, eu estou com o conjunto de vida aqui. Eu quero saber quando é que Charles é meia à direita. Quero saber, Milton, quando é que Charles é meia. Mas vamos olhar para frente, que agora o Charles não joga o próximo jogo. Quem que você põe no meio ali? O rapaz tem um menino do Júnior, né, da base. Tem três meias. É, Everton está treinando bem. É, Everton treinando bem. Pronto. Celsinho, Celsinho. Alandias. Alandias, Celsinho. Everton. E tem o Varley que corre pela ponta, que vem arrebentando aí e ele está escondendo o menino. Por quê? Ninguém sabe. O senhorzinho ali estava até dormindo. Acordou agora. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor estava dando um cochilo aí? É, de leve. O treino não começa, né? É, eu tenho que esperar, é cochilar. O que o senhor está querendo ver nesse treino aí? Alguma coisa diferente, né? Mas ainda há uma luz no fundo do túnel, né? Vim assistir o treino e procurar saber o que é que esse gramado não tem condições de jogo. Rapaz, você está vendo o tiozinho ali cuidando do campo, né? É, uma empresa cara, caríssima. Que reformou o campo no começo do ano. Reformou o campo, está aí, o campo árbitro a jogo e dois jogos para a arena. Por quê? Vá, o time perde lá. Aqui perde bar, perde tudo. Bate na madeira, meu. Não é madeira, é ferro, mas bate aí. Não, eu vou torcer para o meu time. Diferentemente de outras reapresentações, dessa vez os titulares não ficaram só no treino regenerativo. Com tantos problemas para montar a equipe, Milton Mendes já aproveitou a reapresentação para esboçar o time que ele deve levar a campo na sexta-feira. Colocou Everton no lugar de Charles, Jailson na vaga de Misael e Guilherme Queiroz para substituir o Pipico. Só lembrando que esse jogo na sexta-feira contra o Imperatriz Vacinarina de Pernambuco e não mais uma ruda. Olá pessoal, sou João Batista do canal Santa Cruz P.E. Eterna Moura. Peço para quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok?